Olá! Vamos conversar sobre replantio? Eu trouxe vários exemplos aqui para poder te mostrar. Tem até uma pequenininha aqui, uma rosa deserto, um copinho de café. Tem outras maiores e eu vou te mostrar as melhores formas que você pode fazer para conduzir esse replantio e ter a sua planta crescendo, florescendo, ficando cada vez mais bonita e saudável. Eu sou o Luciano, aqui do canal Rosa Deserto Goiás. E hoje eu vou te passar vários detalhes com relação a esse replantio. Quais são os problemas, o que pode acontecer quando você não faz ou quando não observa algum detalhe importante nesse processo. Bom, o replantio é esse momento em que a gente vai retirar a planta do vaso e vai então começar a observar como é que está a condição dessas raízes, a situação do substrato, se ele já está muito fino, muito decomposto. E o replantio é um momento de renovação. É quando a gente vai escolher um vaso novo, um vaso maior para a sua planta poder crescer ainda mais. Mas não é só isso. Tem também a parte em que a gente escolhe o melhor substrato e ainda aproveita esse momento para poder fazer uma adubação. Mas é uma adubação de base, é uma adubação importante que vai manter alguns nutrientes ao longo de um ano inteiro para a sua planta florescer bastante. Além dessa adubação, tem as outras que a gente faz ao longo do ano, uma vez por mês, mas esse é um outro tema. Bom, para quem já está um pouco mais avançado, esse momento do replantio, ele também é o momento em que você pode utilizar para poder abrir as raízes da sua planta ou até mesmo trançar algumas, dependendo do comprimento e a estrutura dessas raízes. E se por acaso você olhar e as raízes não estiverem boas, tiver muito trançada, tiver alguma coisa apertada, inadequada aqui, você pode até mesmo utilizar esse momento para cortar e eliminar 100% essas raízes e construir completamente um novo sistema radicular. O que é esse sistema radicular? Esse conjunto formado pelas raízes da sua planta. Essa parte que é tão importante para que a planta possa absorver água e nutrientes, para ela poder se sustentar no vaso. Talvez você até já tenha visto alguma planta que ela começa a cair, ela começa a pender, ela não está firme no vaso ainda. Isso pode acontecer quando essas raízes estão com algum problema, não estão se desenvolvendo bem. E, como eu comentei, para quem já está mais avançado, pode cortar essas raízes completamente, que elas vão crescer e você vai conduzindo esse formato, desse crescimento, para que ela fique mais estável. E não é só para isso também não. Também fica uma aparência diferenciada, fica bonito. A planta acaba virando uma obra de arte natural. É claro que isso vai depender da habilidade de quem está cultivando e até mesmo do olhar, a sua capacidade de ver a planta e pensar, nossa, ela vai ficar muito melhor com um conjunto novo de raízes ou se eu modificar alguma coisa aqui, abrir uma raiz para um lado, para o outro. Só que isso não é tão rápido assim. Eu limpei as raízes dessa planta aqui. Já consigo observar que tem algumas que eu consigo espichar. E uma outra aqui que talvez eu tenha que cortar, ela já está muito grossa, ela está competindo com as outras se eu quiser fazer esse processo de abertura das raízes. Não sei se você já viu, na internet a gente consegue ver algumas fotos de algumas plantas muito antigas, que as raízes estão completamente abertas, bem circulares, bem distribuídas. E para conseguir aquela estrutura, esse tipo de estrutura de raiz, não é natural. É realmente um processo artístico, um processo de cultivo avançado que você pode aprender. E o que acontece com a sua rosa deserto se não realizar esse procedimento de replantio? Bom, só para poder te lembrar mais um detalhe. Esse replantio algumas pessoas chamam de transplantio, de transplante, de troca de vaso, troca de substrato, levantamento de cáldex. Tem vários nomes que podem ser utilizados. E existe até mesmo um tipo de replantio que é chamado de falso replantio. E eu já vou te explicar. Mas o que é que pode acontecer com a sua rosa deserto se você não fizer esse procedimento? O primeiro detalhe é que elas começam a ficar mais lentas. Você pode observar aí nas folhinhas da sua planta se está demorando muito a sair uma folha nova, se as folhas já estão com uma cara de folha velha, se tem pouca folha desenvolvendo aí na sua planta. Essa é uma das consequências. É claro que está relacionado com a adubação também. Mas quando esse replantio não é feito, esse substrato vai mudando com o tempo. As características fisico-químicas desse material vão mudar. Mas como assim, Luciano? Começou a complicar a característica fisico-química? O que que acontece? Só para poder simplificar para você. Tudo aquilo que a gente conhece que é orgânico, ele vai mudando com o tempo. Vai virando um pozinho, vai virando uma lama. É o processo de decomposição. Se o seu substrato for composto principalmente por areia, areia grossa, pedrisco, ou tem gente que coloca até terra, tem alguns perigos em utilizar terra. Você precisa conhecer muito bem os tipos de terra que a gente tem para poder escolher alguma coisa desse tipo. Não é por isso que a gente escolhe o meio mais fácil. Qual que é? É ir em algum lugar, em um garden center, em uma floricultura, e comprar um saco de substrato apropriado para a rosa do deserto. Porque tem alguns tipos de substrato que se você utilizar vai te dar um problemão. Bom, quando esse replantio não é feito, a planta começa a crescer mais lentamente. começa a ter uma quantidade menor de folhas. Talvez você consiga reparar nessa plantinha aqui. Está tudo verde por aqui. Está difícil de ter um contraste para você. Mas essa planta já está com poucas folhas. Ela está florescendo. Ela ainda está bonita, está forte, porque a adubação está certinha. Mas eu sei que esse substrato aqui já está antigo. Esse substrato já está ficando compactado. e isso vai prejudicando o crescimento da planta. É possível mantê-la florescendo ainda, mas isso pode ficar cada vez mais perigoso. Como assim? Pode ser que a sua planta esteja morrendo e você nem saiba, nem esteja percebendo. Em algumas situações, a gente vê a rosa do deserto com folha, ela está verdinha, está com pouca folha, desenvolvendo lento, mas parece que ela está viva. Parece que ela está normal, saudável. Mas se alguma raiz estiver apodrecendo, essa podridão pode começar a se espalhar por toda a raiz. Em algum momento, você perde a planta inteira. Esse é um dos riscos de não realizar esse replantio. E esse replantio também vai depender do tamanho da sua planta, se é uma planta pequenininha, se ela está crescendo rápido, se ela está crescendo muito devagar. Ou seja, tem vários detalhes. Eu vou explicar a maioria deles aqui para você. Um momento ideal, um período ideal, é fazer esse replantio uma vez por ano. É claro que, como eu comentei, o tipo de material aqui vai influenciar e até mesmo a adubação. E só para você ter uma ideia da importância desse replantio. Eu acabei de mostrar essa rosa do deserto aqui que está com pouquinhas folhas, está com desenvolvimento lento. Essa outra aqui, ela estava da mesma forma há uns seis meses. Estava com um desenvolvimento muito ruim. E é só fazer o replantio. É só fazer essa troca bem feita. E elas enchem de folhas, igual essa daqui. E depois de uns dois meses, dois, três meses, ela já começou a florescer e não parou mais. Todo mês ela está com algumas florzinhas como essa daqui. É claro que tem um outro processo que é feito para que ela possa encher de flores também. Esse já é um processo um pouco mais avançado, um pouco mais complexo. Mas, o que acontece durante esse replantio? Se a sua rosa deserta estiver forte, bem adubada, estiver no momento certo desse replantio, algumas delas nem sentem. Como assim? Não amarela a folha, não murcha o cáldex. Às vezes, se ela estiver com um botão, nem sequer perde os botões. Mas isso vai depender de estar na época certa, ou seja, as épocas mais quentes. Se você estiver em uma região mais seca, você vai precisar tomar cuidado com essa umidade do ar, com a quantidade de água. Tem vários detalhes, esses são alguns deles. Mas eu sei que, para algumas pessoas, esse replantio é só você arrancar a planta no vaso e colocar dentro do outro vaso e pronto. Simples assim. Mas tem vários erros, várias coisas que se você simplesmente não prestar atenção, a sua planta pode morrer. Ou simplesmente ela trava ali o desenvolvimento e não vai mais para frente. Você não vê mais flor, não vê mais folha. Essa é uma das consequências. Mas quais são esses erros que as pessoas cometem ao fazer esse replantio? Entre eles, está o fato de não observar as características das raízes. Como assim? Você vem aqui e olha com cuidado, vê se não tem uma pontinha de arraiz podre, se as raízes estão clarinhas igual a essa daqui, se está bem ramificado. E se você pode limpar bem mesmo as raízes. Em algumas situações, essas raízes estão tão enroladas, forma uma situação tão complicada que você não consegue nem limpar essas raízes. bom, esse processo de limpeza eu vou mostrar mais para frente é fundamental para você ter certeza de que o próximo desenvolvimento no próximo vaso com substrato novo vai ser um sucesso. Outros erros que as pessoas cometem nesse momento do replantio é arrebentar muitas raízes. Isso pode acontecer, é normal, mas depois você vai precisar tomar alguns cuidados para a sua planta não apodrecer. Eventualmente, a gente acaba arranhando ou com a unha ou com algum outro material que você esteja utilizando para poder retirar esse substrato aqui. e esse é um problema que você precisa observar para não colocar em risco a sua rosa do deserto. E é claro, utilizar um substrato de qualidade e fazer uma boa adubação. E um detalhe importante, se você está mexendo nas raízes, tem que ser na sombra. Não vai para o sol fazer esse processo, leva a sua planta ou seu vaso para um local de sombra. E se por acaso tiver que demorar bastante para poder fazer essa limpeza ou a planta tiver que secar, todo esse procedimento tem que ser feito na sombra. A raiz não gosta de sol. Você não pode deixar um sol forte bater nessas raízes, senão a planta vai murchar com certeza. É muito comum que quando esse replantio é feito ao ar livre, em pleno, com sol forte, no dia de sol quente, a planta vai murchar bastante. E, na maioria dessas vezes, é por causa dessa incidência de sol. Quando o sol atinge essas raízes, elas começam a mudar a estrutura. as raízes fininhas vão, na maioria, morrer e as raízes mais grossas começam a lignificar. Como assim? O que é isso? Lignificar é o processo em que a casca aqui da sua planta começa a formar lignina, começa a formar mais celulose também, ou seja, ela fica mais grossa. E ela começa a formar também essas estruturas verdeadas. A parte branca da sua raiz, na hora que a gente faz o levantamento, e você vai observar quando é que a planta foi replantada recentemente, quando você vê aquela parte mais branquinha acima do substrato. Essa parte vai começar a escurecer, a engrossar, e algumas vezes ela vai esverdear primeiro. Ou seja, isso tudo são mudanças que o sol vai causar nesse tipo de tecido. E que são mudanças drásticas, isso é um tipo de estresse que a planta sofre. Um outro erro comum é com relação ao tamanho do vaso. Eu estou aqui com um vasinho pequeno, um P11, um vaso de 400 ml, que é para onde eu vou trocar essa mudinha aqui agora. Bom, eu vou fazer rapidamente aqui o que é chamado de falso replantio. É quando você não faz nenhuma troca de substrato, a planta vai com substrato velho e tudo para o vaso novo. Se você já comprou alguma planta no supermercado, e logo em seguida fez esse replantio, talvez você consiga observar que tem um pouco do substrato que tem uma característica, tem uma cor diferente. E à medida que vai aproximando das raízes, você percebe um material mais antigo, mais fininho, mais... parecendo um barro mesmo, às vezes até esponjoso. Isso acontece porque no processo produtivo é muito comum os produtores não fazerem esse procedimento porque ele é mais lento, ele é mais cuidadoso, ele é principalmente importante para uma planta que vai ser da sua coleção, vai ser uma matriz. Agora, no processo produtivo, é importante que ele seja mais rápido. Tempo é dinheiro, né? Para quem está produzindo. Então, é comum que nas produções isso seja feito da forma mais simples, mais rápida. Isso não quer dizer que seja de forma mais segura para quem está comprando. Pode até ser que você compre um arroz deserto e ela vai morrer, ela vai apodrecer um tempo depois. E um dos motivos é esse. Esse replantinho que a gente pega aqui a sua mudinha e retira aqui só o vazinho. Olha só, essa aqui está com um monte de raiz. Está bonita, muito bonita essa plantinha. E você vem aqui e faz só um buraquinho e coloca essa planta aqui. Detalhe, quando você for fazer isso pega uma bandeja porque faz uma bagunça a gente acaba jogando substrato para tudo quanto é lado. Eu vou retirar um pouco aqui desse substrato e é algo muito simples. Você colocou aqui e está pronto. Rapidão. E o processo que eu estou te mostrando aqui de replantio com limpeza das raízes, com levantamento de caudex ou até com a abertura dessas raízes é um processo completamente diferente. Ele serve para que a sua planta fique cada vez mais saudável. Ela possa crescer cada vez mais e viver durante muitos anos aí com você. Só para ficar ainda mais claro o problema de tamanho do vaso, de um vaso desproporcional, eu vou tirar essa planta daqui e vou te dar mais um exemplo. Olha só. Olha o tamanzinho desse copinho de café. 50 ml perto desse vaso que tem 5 litros de volume. Você não vai... Eu vou tirar essa planta aqui daqui de dentro desse vaso porque eu não vou deixá-la assim. Eu vou limpar toda... Eu vou limpar esse substrato velho para que esse replantio fique realmente perfeito. É perigoso quando a gente faz replantio desse jeito porque esse substrato antigo ele vai entrar em decomposição muito mais rápido do que esse substrato novo e é justamente esse material que está perto do cauda que está perto das raízes ou seja, se ele começar a virar uma lama virar um material mais preguento a planta pode acabar entrando em decomposição junto com esse material. Esse substrato que é 100% orgânico tem essa limitação. É claro que tem vantagem e desvantagem. A vantagem é que esse tipo de material consegue segurar nutrientes com muito mais eficiência do que a areia por exemplo ou algum outro material mineral. Mas tem esse outro lado essa desvantagem que eu já comentei com você. Bom, o que é um vaso desproporcional? É simplesmente isso daqui. Olha só. Você não vai pegar uma plantinha desse tamanho e colocar num vaso desse daqui. Pode inicialmente até parecer que é bastante interessante ela vai ter uma quantidade de espaço enorme. E eu não estou te falando que é proibido fazer isso que é terrível que é muito complicado o problema é que a forma de irrigar esse material esse vaso que está muito grande vai ter que ser mais cuidadoso ainda. Se você não tiver essa noção da quantidade de água que tem que ser utilizado nesse tipo de vaso esse aqui ainda é um pouco melhor porque é barro ele vai secar mais rápido mas se fosse um vaso de plástico o problema seria ainda maior. porque o volume é tão grande de um material que é orgânico isso acaba demorando a secar e vai ficando cada vez mais perigoso para sorrar o deserto. E algumas pessoas não entendem e perguntam nossa eu peguei um vaso que era lindo um vaso perfeito um vaso grande coloquei a mudinha e ela morreu ela apodreceu não foi para frente o que foi que aconteceu? Esse é um dos problemas. Mas agora eu vou te explicar o que é que eu vou fazer aqui com esse vaso como é que eu vou realizar esse replantivo aqui agora. Bom eu vou te mostrar alguns detalhes com essa planta que você já viu e tem essa outra aqui que está incrível olha só essa copa tanto que está aberta tem alguns botões pequenininhos começando a se formar mas tem raiz para fora aqui também ainda tem um espaço eu deixaria mais tempo mas o que que acontece alguns vasos quando você deixa em cima de uma superfície lisa essa aqui estava em cima de um concreto por exemplo as raízes começam a sair e além disso eu consigo apertando esse vaso sentir que a lateral da planta já está aqui ela já está apertada também ou seja isso aqui não vai ser um caso tão simples eu vou ter que retirar alguma dessas raízes vou ter que fazer essa limpeza e eu já vou te mostrar como é que vai ser esse procedimento mas como é que tudo vai começar qual é o início de tudo primeiro você vai escolher um vaso que seja proporcional ao tamanho da sua planta você vai também escolher um substrato que seja o ideal para a rosa deserta um substrato drenante você pode comprar ou preparar o seu próprio substrato tem várias formas de fazer isso e depois disso tudo você vai conseguir uma corda para que uma corda eu já vou te explicar para que vai servir o passo seguinte é você pegar o seu vaso e retirar a planta daqui de dentro você pode retirar empurrando aqui o fundo é claro que como eu te contei essa aqui vai ser complicada ela está com umas raízes aqui para fora mas você pode fazer igual eu fiz com a planta aqui no copinho de café eu só puxei ela aqui empurrei um pouquinho ela saiu facinho depois disso você vai retirar o substrato com cuidado aí da saída da sua rosa deserta você pode até mesmo usar um jato de água não precisa ser aquele jato de lavar carro aquele que quase que arranca a pintura do carro porque também vai machucar a sua rosa deserta mas você pode usando a mangueira ali batendo bastante água esse processo vai ajudar a limpeza dessas raízes isso é para você ver que água em rosa deserto não é um problema tão grande assim bom depois que você fez essa limpeza jogou a água você vai fazer a observação vai ver se não tem nenhuma raiz apodrecendo você pode até apertar algumas que você tem alguma dúvida se a raiz estiver com uma cor um pouco diferente você tem que fazer esse processo que é o momento em que você vai conhecer realmente a sua planta como é que está essa questão da saúde dela se tem alguma raiz que possa estar apodrecendo se isso estiver acontecendo você vai ter que cortar esse pedaço de raiz fora depois que você verificou que está tudo em ordem não tem nenhuma raiz apodrecendo se você teve que cortar alguma você vai ter que tratar aquele corte ali pode ser com uma canela um fungicida ou até mesmo com uma cola instantânea vai depender de qual é o problema e aí depois que isso foi feito você vai usar a corda o ideal é que você deixe a sua planta pendurada pelo menos uns 3 dias em algum local você pode colocar aí no secador no varal mas observando aquele detalhe não deixa bater sol nas raiz da sua planta esse é o único momento na vida da sua rosa deserta que ela vai realmente ficar sem receber sol ela vai estar em um ambiente sombreado e isso pode acontecer durante bastante tempo a sua planta pode ficar pendurada 30 dias até 60 dias é claro que depende do tamanho dessa planta existem algumas consequências essa daqui ela murchou um pouquinho mas você vai reparar que esse momento em que ela fica pendurada e olha só não ficou nenhuma folha amarela então foi o momento perfeito para essa planta se você apertar ela não vai estar aquela raiz murcha de quando está com uma doença algum problema às vezes ela murcha um pouquinho você observa visualmente alguma dobrinha mas está tudo bem está normal e essa é uma prática muito saudável para a sua planta é uma prática que vai tornar esse próximo replantio muito mais seguro para a sua rosa do deserto ela vai ter se adaptado a essa situação de estresse vai ter se adaptado em um momento em um local seguro ou seja ela não está com a raiz molhada não está com nenhum risco de apodrecimento porque ela está pendurada em um local arejado ou seja esse momento é importante deixar a sua planta pendurada e depois que vai passar desse momento de 3 a 7 dias eu costumo deixar 7 dias porque é o mais conveniente para mim eu trabalho com as plantas no final de semana deixo ela pendurada na sacada no outro final de semana eu venho e continuo esse replantio ou seja leva uma semana para eu conseguir terminar o replantio de uma planta então eu acabo deixando várias penduradas para poder aproveitar esse momento então depois que todo esse processo foi realizado é que você vai então pegar a sua rosa deserta colocar no vaso e completar com substrato o substrato de preferência já adubado e está pronto esse replantio daqui a pouco eu vou fazer esse processo de replantar essa rosa deserta aqui para você ver vou deixar aqui no canto e eu vou mostrar como é que vai ser o trabalho com essa daqui deixa eu pegar uma bandeja aqui do lado para reduzir a confusão que vai acontecer por aqui agora estou com um canivete aqui também porque eu vou precisar cortar uns pedacinhos de raiz e eu vou te mostrar mais de perto como é que está essa situação aqui olha só como é que está a raiz dessa rosa deserta saiu uma porção de raiz aqui para fora essa daqui está relativamente grossa essa aqui eu vou ter que cortar mesmo eu poderia cortar o vaso mas dá um trabalhão e além de ser perigoso eu acertar aqui um pedaço do caudex acertar uma raiz então o mais seguro é realmente cortar essa raiz que está aqui do lado de fora eu estou vendo que tem alguns pontinhos brancos aqui é possível que tenha um pouco de coxonilha pegando aqui dentro isso acontece principalmente depois que o substrato já tem mais de um ano o substrato já começa a ficar mais ácido mais envelhecido e aí a coxonilha vem e pega mesmo não tem é difícil isso não acontecer não tem planta que isso não aconteça então vou começar a retirar aqui algumas raízes para ser possível retirar essa planta de dentro desse vaso pronto agora que você viu a retirada dessas raízes que vai ser o procedimento mais seguro para poder mexer com essa planta inclusive essa aqui é um enxerto um enxerto muito bom é a Via Láctea não sei se você consegue ler daí é uma flor muito escura tem um arrochado uma planta muito boa agora é só puxar ela aqui para fora pronto olha só facinho e como eu comentei está começando até um pontinho ou outro de coxonilha muito pouco está no momento perfeito de fazer essa troca do substrato agora é só vir aqui e retirando aqui com cuidado como eu comentei esse substrato está bastante arenoso e ele é mais fácil de trabalhar quando está nessa situação é mais fácil de tirar olha só ele sai com muito mais facilidade do que um substrato que é completamente orgânico tem uma erva daninha aqui olha aí esse trevinho ele é terrível eu vou aproximar a câmera para você ver um pouco melhor esse procedimento aqui que é bastante simples também até mesmo para você ver como é que está a condição dessas raízes aqui deixa eu pegar a câmera agora vamos lá com aquele cuidado que eu comentei vamos retirando esse substrato dá para ver uma raiz forte descendo aqui e está duro está bem preso aqui eu comentei que tinha um pouquinho de coxonilha olha só bem pouquinho mesmo nem dá para perceber direito pronto parei um minutinho para poder lavar jogar uma água nessas raízes e agora está limpinho olha só já fiz a observação está todo perfeito aqui e agora essa planta vai ter que ficar pendurada durante alguns dias o que eu vou fazer eu vou tirar a corda dessa outra aqui que ela já secou já está sequinha e vou utilizar nessa daqui bom vou deixá-la aqui no canto esse é o próximo passo para poder finalizar esse replantio e eu vou concluir e eu vou concluir essa daqui como você pode ver esse vaso ele é baixinho ele é da mesma altura desses vasos de um litro olha só então aqui não tem muito o que fazer para essa camada de drenagem que as pessoas falam como é um vaso de barro o furo aqui é um furo bastante grande então não vou me preocupar com essa questão vou só subir um pouco a planta um pouco acima do nível que ela já estava replantada e vou colocar o substrato aqui dentro agora eu estou com ele pronto aqui do meu lado agora é só despejar aqui dentro e finalizar ela vai ficar aqui nessa altura já está até já está em pezinha daqui a pouco acaba finaliza esse replantio esse substrato que eu estou utilizando aqui ele tem areia grossa tem uma parte de material orgânico também aquele substrato comum que tem casca tem fibra de coco e ele já está adubado e está pronto se você tiver algum receio com relação ao apodrecimento se isso já aconteceu com você acontece com frequência uma outra medida de prevenção é você colocar esse substrato seco e deixar para molhar daqui a uns 3 dias não tem nenhum problema a planta vai ficar bem e é uma medida mais segura nesse caso como ela ficou bastante tempo pendurada secando e eu sei mais ou menos o que já acontece com as minhas plantas por aqui eu já vou molhar daqui a pouco só vou levar para o local definitivo e depois que a gente faz esse replantio onde é que deixa a sua planta eu vou colocar essa daqui embaixo de um sombrite de 50% mas se ela tivesse ao sol pleno por exemplo uma medida para evitar que ela murche muito que ela sofra muito no sol pleno é deixar ela embaixo de um sombrite ou até mesmo em algum local onde ela vai receber sol em uma parte do dia mas uma coisa que não pode de jeito nenhum é deixar no escuro não pode deixar essa planta na sombra mesmo que você fique com receio dela murchar pode acontecer de murchar um pouquinho é normal mas o que você vai observar daqui uns 20, 30 dias se você fez uma boa adubação já é possível observar saindo uma folhinha ou outra uma folhinha nova essa é uma é uma coisa que você pode observar na sua rosa deserta que ela já está começando a responder a esse momento na maioria das vezes se a planta está forte como eu comentei ela não vai amarelar ela vai simplesmente continuar o desenvolvimento se por um acaso ela tiver sofrido um estresse maior o que você vai observar é que as folhas velhas as folhas de baixo elas podem começar a amarelar ou cair primeiro mas nunca as folhinhas da ponta se por um acaso isso acontecer o estresse pode ter sido muito grande para a sua rosa deserta além disso aqueles produtos tipo o enraizador tem várias marcas que tem aí alguns enraizadores eles podem ajudar a sua planta a recuperar ainda mais rápido bom esse aqui é o final desse replantio deixa para mim aqui nos comentários se você tem alguma dúvida alguma dificuldade com esse procedimento se você fez e deu errado se ficou alguma dúvida escreve aqui aqui embaixo para mim e até o próximo vídeo